Olá, meu povo! Tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal, né? Vamos lá para mais um vídeo da semana. Vamos iniciar. Eu falei que eu ia fazer as previsões semanais, que eu não fiz ontem, devido às questões do momento, né? Mas hoje a gente vai, sim, começar a dar uma olhada nas previsões semanais, nos aspectos astrológicos, até porque eu gosto de trazer isso para vocês, tá? Vamos lá, né? O que tem de importante, né? Vamos lá o que eu coloquei aqui, pelo amor. Agora que eu estou olhando direito aqui, eu anotei isso ontem. Gente, olha, é uma semana de... é a última semana, né? De Mercúrio retrógrado, né? Então, a gente pode aí começar até o dia 3 de agosto, Mercúrio ainda vai estar retrógrado, né? Então, nós estamos aí na rabeira aí, terminando. Isso quer dizer que Mercúrio ainda retrógrado, então, ainda, né? Cuidado aí com questões de conversas importantes, porque Mercúrio fala das nossas comunicações, né? De conversas, em relacionamentos, de mal entendidos, né? E é isso. É... ai, ai, ai... Mercúrio e Marte... Sempre, né? Cuidado com palavras agressivas, cuidado com as coisas que a gente pode falar com as outras pessoas, que podem trazer arrependimento depois, porque Mercúrio e Marte, traz essa, né? Essa irritação nas palavras, né? Essa coisa mais caliente na hora de falar. Então, Mercúrio retrógrado ainda essa semana. Cuidado com as comunicações, Mercúrio com o Marte, cuidado pra você não brigar e não falar coisas ásperas, mas depois você vira essa arrependimento. Então, é uma semana pra gente ter aí ainda um certo cuidado em relação às comunicações, tá? Beleza, boas, vamos lá, né? Quadraturas, temos quadraturas. Vamos lá, né? Não tem tudo ruim, não, mas tem uma quadraturazinha aqui que é necessário falar nessa semana, que é quadratura de Vênus com Urano. Já viu? Vênus fala de amor, né? E Urano é aquele planeta inquieto, é aquele planeta que traz mudanças, renovações, transformações, tá? Então, assim, tanto pode ser pra bom, quanto pra ruim, né? Então, vamos tomar cuidado aí, porque o que pode acontecer, né? Com Vênus quadratura. Quadratura nunca é um aspecto positivo, tá? Quadratura de Vênus com Urano, né? Na nossa vida, a gente tem que tomar cuidado com filhos, né? Dinheiro, finanças, né? Isso aí, a gente tem que tomar cuidado. Parcerias afetivas e parcerias profissionais. Se você tem uma parceria profissional com alguém, um negócio, né? Uma sociedade, muito mais cuidado, porque essa sociedade pode passar por transformações essa semana, tá? Por turbulências. E até mesmo chegar ao fim. Assim como usar as relações afetivas, tá? A gente pode ver aí separações, rupturas, finalizações. Isso inclui também, é óbvio, o mundo dos famosos, tá? Então, é uma semana pra questão de amor, relacionamentos, parcerias, negócios. Perigosa, porque vem, né? Vem turbulências. Então, se você não quer que a sua parceria termine, que o seu casamento termine, que o seu noivado, o seu namoro termine, vamos tomar um certo cuidado essa semana, aquela semana, né? Propensa pra isso, tá? Então, a gente pode ouvir aí muitos anúncios de separações, né? Finalizações de relacionamento, e é isso, né? Vamos lá pra parte boa, né? A partir de quinta-feira, a gente tem o trósito. O trósito é óbvio, o trânsito do sol. Sol e o leão, sexto e o combate, né? Traz alegria, né? Traz felicidade, aquela coisa ágil. Sol também vai estar em sexto com o Júpiter, sexto também é ótimo. Otimismo, sabe? Alegria em alta, força, expansão das coisas, que a Júpiter expande tudo, né? E o sol vai estar, o sol no leão já traz esse bom humor, essa alegria. Então, assim, esse trânsito do sol, a partir de quinta-feira, é excelente, tá? Isso aí é o que vai compensar a semana e vai trazer coisas legadas. Então, assim, esse trânsito do sol é a melhor parte da semana. Vamos tomar cuidado com as comunicações e com o amor que, né? Vênus em Urano, aí para as coisas nos esbagaçar de vez, tá? Vamos lá, né? A gente já falou aí do aspecto da semana. Vamos ver sobre o contexto dos aspectos da semana, quais são as energias para o Jainha Mã. Jainha Mã, né? Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver, ó. Jainha Mã, Jainha Mã. Virou uma cartinha aqui, eu vou aceitar também. Ela virou sozinha, virou sozinha. Para o Flavest, projeções, né? O Jainha Mã vai passar uma semana não enxergando muito bem as coisas, tá? As projeções e aquelas ilusões, né? A gente achar que é, mas não é, sabe? Parece, mas não é. E isso pode causar alguns estresses. Então, isso quer dizer o quê? Que pode ser que ele esteja com os pensamentos um pouco embolados, né? Um pouco fantasiosos, causando um pouco de estresse. Não, a semana sim, 100% não. Uma energia que não é muito boa. Vamos ver as tendências para as questões profissionais do Jainha. Vamos lá. Vou virar pra mim, depois eu viro pra vocês, tá? Profissionais, carreira, né? É, que coisa. Vamos ver mesmo aqui. Pode sair, né? Olha, aqui tá falando muito de questões financeiras, tá? Uma parceria, é, namorados com o rei de ouro, né? Tem alguém, tem alguma coisa nas questões financeiras do Jainha, trazendo bastante incômodo, tá? Ele quer se liberar, ele quer se libertar de alguma questão. Ou uma parceria, ou um negócio, uma sociedade, tá? Que já não agrada mais o Jainha, já tá descontente com isso, tá? Ele querendo se libertar essa semana, né? Olha, ele quer se libertar dessa pessoa, tá? Ele quer alcançar ali o grau dele, tá? Então, o que a gente pode dizer? É uma semana onde ele vai querer romper com parcerias, tá? Parcerias a nível financeiro. Aqui não fala nem muito de projetos de trabalho, tá? É mais uma questão financeira. Olha aí o aspecto que eu falei pra vocês de vermos em Urano que pode afetar tanto as parcerias, negócios, sociedade, como as questões, né? E também as questões amorosas. O Jainha vai pegar sobre isso, tá? Parece que é uma luta familiar, é um desejo familiar. Porque o 10 de copas é a felicidade, né? É a paz, é a estabilidade, é a segurança, né? Então, assim, se livrar dessa parceria pro Jainha se tornou algo, assim, sabe? É imprescindível. Ele precisa resolver essa questão. Algo que tá incomodando, inquietando ele, sabe? Que deixa ele... O enforcado é esse sentir confinado, limitado, sabe? Se sentir desconfortável, insatisfeito com essa situação que limita aqui a oito de espadas, né? Se sentir atrelado a alguém. Então, ele quer se libertar dessa questão. Então, essa semana é uma semana que isso aqui vai estar em alfa aí na vida do Jainha, tá? Vamos lá pras questões amorosas, né? Vamos ver o que rola na questão sentimental do Jainha. Independente se ele tá ou se ele não tá com alguém. A gente sabe que ele não está efetivamente com ninguém, né? Vamos lá. Não deixa o tarô falar. É melhor, né? Amor para o Jainha. Cavaleiro de espadas. Cavaleiro de ouro. Seis de paus. As de copas. É uma semana onde ele vai tentar resolver as questões dentro dele, tá? As questões amorosas dele. Porque aqui fala de as de copas. Cavaleiro de espadas. Ele tá ferido nas emoções. Ele tá chateado. Então, ele vai trabalhar. O cavaleiro de ouro. Ele vai insistir numa cura pra ele, né? Deixa eu tirar mais uma carta. Olha lá, viu? Ih, opa. Ih, lá, iá. Eita, velho. É, ele vai insistir aí numa cura, né? Olha, gente. O Jainha tá apaixonado, tá? Ele tá apaixonado. E ele tá tentando resolver isso dentro dele. Pode ser que ele busque uma ajuda até mesmo profissional, tá? Pode ser que ele pense nisso essa semana, tá? Não sei, algo assim, alguém sujeira. Sujeira isso, entendeu? Ele vai tentar curar as emoções dele, né? Tem uma vitória. Cavaleiro de copas, as de copas, um amor. É, meu irmão. Tá pegado pelas emoções. Então, o que a gente vê do Jainha, né? Que ele vai tentar resolver, né? Tentar realinhar as suas emoções, se equilibrar um pouco. Pra poder viver a vida dele, tá? Então, ele quer... Ele quer... Tentar achar um equilíbrio emocional, né? Diante dessas questões. Vamos ver mais o que a Kitarun quer trazer pra gente, né? Projeções, é... Pode ser, sim, que ele busque uma terapia, ou ele tem uma conversa com alguém. Nem precisa fazer uma terapia, mas talvez alguém, né? Uma pessoa profissional, converse com ele. Tem uma consulta, não sei, gente. Alguma coisa aí pra aliviar o estresse dele. Tá bem estressado, tá magoado, né? Ah lá, o quatro de copas, né? A impera... Aze de pau, lê lá, lê lá. Dois de espadas. Ele tá chateado por isso, né? Porque o que ele queria era estar com alguém, mas é aí, ó. Quatro de copas, dois de espadas, né? Então, é isso, gente. Então, o que vai rolar na semana do Jainha? Provavelmente, ele vai querer eliminar uma parceria profissional, tá? Um negócio, um contrato, uma sociedade, tá? Ele tá cheio de estar preso a essa questão. Ele quer resolver isso. E essa semana, com essa influência astral de Vênus com Urano, pode trazer pra ele o rompimento. No amor, ainda vejo ele ferido, vejo ele magoado. Vejo ele querendo superar essas mazelas do coração, talvez buscando até mesmo uma ajuda. A última linha reforça bastante, né? É isso. E essa energia aqui de projeção, ou seja, das ilusões da mente, da confusão mental e do estresse, que reflete as questões emocionais dele, pode ser que seja ele tentando se entender melhor, tá? Emocionalmente. Então, é isso, gente. Eu não vejo grandes mudanças, assim, drásticas, tá? Não vejo ele namorando ninguém, interessado em ficar com ninguém. Vejo ele querendo mais se curar, né? Achar um ponto de equilíbrio. O ponto alto da semana do Diamant são as questões de parceria, de dinheiro, de trabalho. Tem alguma coisa que tá incomodando bastante ele, ele vai tentar. E pode ser que essa semana isso chegue realmente ao fim, tá? É basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que o Taro possa querer nos trazer, né? Sobre o Dian. Vou só tirar mais quatro cartas aqui por cima mesmo, tá? Sete de Paus. A Roda da Fortuna. É, gente, olha só. Ele quer... A Rainha de Paus aqui, ó. A Rainha de Paus é motivo dos estresses do Dian, né? Ele quer mudar isso, sabe? Ele quer ter uma vida mais feliz. Aqui fala do assunto, ele disse dele curtir mais a vida, sabe? Ele quer sair desse estresse. Sete de Paus é sempre aquele estresse, né? Ele quer mudanças na vida dele. Mudanças interiores, tá? Então, ele busca até uma ajuda, uma conversa, um papo com alguém, um profissional. Vou dar uma arrumação nessa ideia dele, tá? Então, assim, essa questão com a Rainha de Paus ainda é um set de paus. Ou seja, uma questão de... Não tem uma saída, é extensão. Então, ele quer mudar, ele não quer mais ver isso, sabe, gente? É sério, tô falando sério. Não tô dizendo que ele vai esquecer de vez aqui, não. Porque aqui não me mostra isso. Ele me mostra que ele ainda amando alguém, tá? Mas ele quer viver em paz. Ele tá, sabe, escapando pela vida dele ali. Tipo, cara, esse ponto aqui, pra mim, é extrezento demais. Então, pode ser que essa semana aqui, ele fique mesmo tentando se adaptar a ser sozinho, a ficar sozinho, a curtir as coisas dele, tá? E não achei uma semana ruim, não. Ele tá buscando um equilíbrio emocional dentro dele, né, gente? Ele tá buscando um ponto ali de lucidez, né? Legal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau.